Fala, gente linda! Tudo bem por aí? Seguinte, recebi uma pergunta muito legal, vou falar porque eu já deveria ter falado nesse assunto, mas esqueci. Sobre emojis, Rejane, é legal usar emojis na bio? É legal usar emojis nos textos das redes sociais? Sim, é legal, Caraparda. Inclusive, eu queria comentar sobre uma pesquisa, que é uma pesquisa de neuromarketing, feita numa universidade da Austrália, pelo professor Ian Church. Os resultados da pesquisa desse cientista nos mostraram que, quando as pessoas leem textos com emojis, e esses emojis são carinhas, eles têm no cérebro a mesma reação do que se eles vissem pessoas com aquelas mesmas carinhas. Então, um emoji triste, ele pode passar a mesma emoção para o cérebro de quem está lendo o texto, de uma imagem de uma pessoa triste. Então, o nosso cérebro, ele adora rostos, né? Ele adora faces. Nós temos o instinto de reconhecer no outro as expressões. E esse estudo desse australiano nos mostrou que os emojis têm a mesma capacidade de fazer a gente sentir emoções do que rostos humanos teriam. Não é incrível? Achei incrível. Mas olha só, a gente tem que entender uma diferença. Existe uma diferença entre emoji e uma diferença entre emoticons. Emoticons são quando a gente usa caracteres do teclado para formar uma carinha. E o emoji é aquela carinha mesmo, aquela amarelinha que a gente vê nos nossos teclados. Elas foram criadas por uma empresa de comunicação, uma empresa de publicidade japonesa. E hoje, esses emojis são usados em todos os teclados, praticamente. Além das carinhas, a gente tem outros símbolos, né? Como o dinheirinho, como as bandeirinhas dos países. Eu não achei nenhum estudo que mostrasse que os emojis que não são de carinhas tivessem efeito sobre as emoções. Mas é possível que eles tenham como qualquer imagem, né? Uma imagem de dinheiro teria. Ou uma imagem de sapatinho. Ou uma imagem de coraçãozinho. Então, os emojis podem fazer a gente sentir emoção mesmo. E podem fazer o texto ficar mais atrativo. Aliás, os emojis podem ajudar a gente até encurtar as frases, né? Até fazer uma separação entre as frases. Então, ele pode participar, sim, da estética do texto. Acho bem interessante. Tem estudos que não são de neuromarketing, mas são estudos de redes sociais. Que mostram que textos com emojis levaram esses usuários a ler o texto até o final. Ou então, teve uma maior adesão a call to action. Ou seja, aquela chamada para ação que a gente coloca no texto, querendo que a pessoa faça alguma coisa. Então, tem alguns estudos nesse sentido, mostrando que os emojis podem ser úteis para reter a atenção. E para conduzir a pessoa a fazer uma ação que a gente quer que ela faça. Bem interessante, né? Agora, o seguinte, não vamos exagerar, né, galera? Porque o que acontece? Imagina só, a gente tem a informação que o emoji causa uma emoção na pessoa. Então, a gente pega o nosso texto e enche de carinha. E bota um monte de balãozinho e um monte de estrelinha. O que acontece com o leitor? Ele precisa ser chamado a atenção de alguma emoção, né? É para isso que a gente vai usar o emoji. Agora, se você botar 800 mil emojis no seu texto. Pode ser que a atenção dele se disperse. Pode ser que você não tenha o resultado esperado. Porque é igual você identificar um rosto numa multidão. É difícil. Quando você tem uma multidão, você não sabe para quem olhar. Então, é interessante usar o emoji no lugarzinho certo, no lugarzinho bacaninha, para dividir uma frase no começo de uma sentença, lá naquele local onde a gente está falando alguma coisa, para que chame atenção e não para que fique um texto só de emojis. Use com moderação os emojis, mas use. Eles são capazes de reter a atenção, sim, no seu texto. E na bio, Regine? Bom, na bio não sei. Eu acho que você pode colocar um ou dois, alguma coisa que simbolize o seu trabalho. Porque eu acho que pode ficar um pouco infantil também. Principalmente se você usa o Instagram para negócios, isso pode dar uma infantilizada, né? Encher de coisas ali na bio. A bio tem que ter informação sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você é, quais são os pontos de contato que a pessoa pode ter com você ali, a partir da leitura dessa descrição. Então, eu não sei se cabe um monte de emoji. Mas a gente sabe que flechinha sempre indica para onde olhar, sempre indica onde é que está. Então, você pode relacionar, sim, o seu trabalho com alguns emojis e colocar na bio. Mas, sem exagero. Assim como no texto, se exagerar pode dar o efeito contrário na bio também. Valeu, gente! Espero que tenham gostado deste vídeo. E se caiu aqui de paraquedas no canal, já aproveita, te inscreve e fica aqui juntinho. porque a gente fala muito de marketing de conteúdo, de redes sociais aqui nesse canal, toda segunda e toda quinta. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.